Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje é o seguinte Nós vamos pesquisar aqui algumas coisas no Google Que você nunca pode pesquisar às 3 da manhã É, é meio contraditório, né? Eu tô falando pra não pesquisar e tô pesquisando Mas por que eu tô fazendo isso? Pra mostrar pra vocês por que não pesquisar Entendeu? Não siga os meus passos Não faça o que eu tô fazendo Faça o que eu falo, não faça o que eu faço Acho que deu pra vocês entenderem, né? Enfim, antes da gente começar a pesquisar aqui Já quero pedir pra vocês deixarem bastante like aí no vídeo Porque isso é muito importante Ajuda bastante aí o canal, fechou? E mostra que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui Pra eu poder trazer mais pra vocês, tá bom? E rapaziada, é o seguinte Se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Porque temos dois vídeos por dia aqui no canal Um ao meio-dia e um às 7 horas da noite pra vocês Então se inscreve no canal pra você não perder nenhum Porque tem muito vídeo top aí pra vocês assistirem, fechou? Então, enfim, bora começar esse vídeo aqui É o seguinte Você tá assistindo esse vídeo de dia? Então, de boa Tá assistindo de noite? Não pesquise, tá? Eu, pra falar a verdade, não sei o que eu vou pesquisar aqui, tá? Eu nem sei se é de terror Ou se é coisa que realmente não dá vontade nenhuma de ver Enfim A produção que preparou e eu também vou me assustar, provavelmente Eu tô aqui com as colinhas do lado Das coisas que eu tenho que pesquisar Eu vou só copiar e colar, tá? Então, deixa eu copiar primeiro aqui Aí, ó Eu tô com o Google aberto aqui, ó Tô até na guia anônima Pra não ficar nada salvo e tudo mais Pra gente poder pesquisar de boa e em paz, né? Já copiei aqui a primeira palavra Com a minha colinha que tem aqui do lado Vamos colar e vamos pesquisar Ah, não, mano Não! Por que que você fez eu pesquisar isso, produção? Ah, mano É filhote de mosquito, mano É filhote de mosquito Ovo de mosquito ou filhote de mosquito, mano? Ah, véi Olha isso, rapaziada Pelo amor de Deus, mano Olha o tamanho desses Cara... Não, é onde? Que isso, mano? Não, isso aqui não é filhote de mosquito, não é possível Ah, olha isso, mano Olha a foto que aparece, véi Olha isso Olha essa foto, mano Ui Não, não, não Não quero isso Não quero isso Não quero isso Eu quero Deixar de ter visto isso Dá pra esquecer alguma coisa? Será? Dá pra tirar isso da memória? Nossa senhora Vamos pra próxima palavra aqui Tá, a próxima é essa, ó Ascariases Tá, vamos lá Vamos ver o que é isso aqui Não, peraí A produção gostou de larva Não é possível, mano Deixa eu ver isso aqui Mano, o que é isso, véi? Tá parecendo lombriga, tá ligado? Sabe lombriga que fica no estômago? Olha isso, mano Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é lombriga mesmo de estômago Ah, mano Que coisa é essa, véi? Pra quê? Ah, aqui, ó Realmente, ó Ela entra Tá vendo? Ela entra Por causa de alguma coisa Não sei se é fertilizante Não sei o que que é Entra Vai direto aqui pro Pro coisa E para no intestino Ah, ela para no intestino Rapaziada Ah, não, mano Ter isso aqui no intestino Na moral Na moral Pelo amor de Deus Olha isso Olha o tanto Caraca, pior que é grande, hein O negócio não é microscópico Não, véi Meu Deus do céu Tá, não gostei Não gostei Vamos voltar Quero voltar Quero voltar Quero voltar Volta, 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 volta Vamos pesquisar a próxima palavra aqui Pelo amor de Deus Tá, a próxima palavra é essa, rapaziada Penu Dog Penu Dog Penu Dog Não sei como é que fala isso, não, mano Mas vamos pesquisar aqui Tem a ver com ca... Não A produção não fez isso A produção... É montagem de cachorro? Mano Mano Não, de verdade Não De verdade, mano O cachorro deve ser uma gracinha, né? De personalidade Porque de beleza Pelo amor de Deus, mano Esse aqui é aquele cachorro Que foi eleito o mais feio do mundo? Ah, eu acho que é, rapaziada Olha só Um prêmio aqui, tá vendo? Esse é o cachorro mais feio do mundo, rapaziada Está aí na frente de vocês Olha isso Mano Não tem nem o que dizer Por que apareceu isso? Eu pergunto pra vocês Tadinho Tadinho Esse aqui, pelo visto Teve alguma deformação Na hora de nascer, mano Não é normal isso Mas Esse aqui Véio Pelo amor de Deus, mano Imagina Se você brinca com aqueles efeitos De... Instagram, tá ligado? Que você coloca assim o efeito E aí coloca você parecido com algum cachorro E eles colocam você parecido com esse cachorro, mano Ah, eu desisto Sério mesmo Eu desisto Meu Deus do céu Olha de lado De perfil Fazendo pose pra foto Eita E a dona ama, tá? A dona ama Não tá vendo só a parte externa, não Tá vendo o interior O coração do cachorro, entendeu? Que é o que importa Ah, ele é até bonitinho, rapaziada Fala sério Sorrindo, ele é bonitinho De verdade Eu achei bonitinho Eu achei... Me julgam Eu achei bonitinho Nossa senhora Olha ele bravo Nossa Retiro o que eu disse Retiro o que eu disse Vamos pra próxima palavra aqui, rapaziada Ó, essa é a próxima palavra Tripofobia E eu acho que eu já sei o que é Eu confesso que eu não... Não ligo muito pra essas imagens, tá? Mas tem gente que não gosta, mano Qualquer coisa que tenha esses... Esses buraquinhos A galera não gosta, ó Tripofobia é um medo irracional De mais objetos que tenham buracos Ou padrões irregulares, tá? Tem gente que não liga, mano Tem gente que não liga Tipo, pegar uma imagem assim, por exemplo Pô, eu não ligo de estar vendo isso De verdade Eu nem sei o que é isso Pra falar a verdade Ou, sei lá Uma imagem tipo essa Qual o problema de uma imagem dessa, tá ligado? Mas tem gente que não gosta de jeito nenhum, mano Tem gente que não gosta de jeito nenhum Que é aquele negócio que chama tripofobia, mano De verdade Olha isso Eita, nós Enfim Não sei porque eu tô pesquisando uns negócios desse, mano Pra que a produção me faz pesquisar uns negócios desse, né? Pelo amor de Deus Olha isso, mano É mó bonitinho, velho Uma colmeia, tá ligado? Com abelhas? Por que que uma pessoa teria coisa disso? Tudo bem Quem soube pra julgar? Eu também tenho agonia de tanta coisa, mano Eu tenho agonia de barata Só de olhar pra barata eu tenho agonia dela De verdade Não precisa nem estar perto de mim Pode ser por um vídeo que eu tenho agonia Então eu imagino o que que a pessoa sente Quando eu vejo uns negócios desses Olha isso, mano Ah, mas é mó bonitinho os negócios desses, tá ligado? Tipo, cheio de mel Pô, da hora, mano Um farro de mel Eu sou doido pra comer um farro de mel Pra ver como é que é Enfim Bora pesquisar a próxima palavra aqui Essa é a próxima palavra, rapaziada Homem-árvore Assim É auto-explicativa, né? Provavelmente eu vou ver um homem-árvore Mas eu não acho que isso seja bizarro Eita Ele realmente é uma árvore Olha isso, rapaziada Tá nascendo o trunco da mão dele, mano Caraca É literalmente o homem-árvore Olha isso Um monte de raiz nascendo Caraca Mano, como que ele come? Na moral Como que ele consegue comer? Como que ele consegue, na verdade Tocar em qualquer coisa Tipo assim Manusear qualquer coisa, tá ligado? Olha Aqui foi acho que quando o computador tava começando Tá vendo? Engraçado Tava começando Mas Ele tá praticamente do mesmo jeito Esteticamente, né? Cara Olha isso, mano Isso é a mão dele Isso é a mão dele Como que ele faz as coisas? Dirigir Comer Mano Esse cara Pô Ele deve Deve passar o perrengue Pra fazer essas coisas, viu? Na moral Olha isso, mano Claro que ele não deve ser árvore, mano Não é possível que isso seja tronco de árvore de verdade Não é possível Caraca Pior que olha isso, mano Esse é tronco de árvore mesmo, mano Você tá doido? Isso aqui não é outra coisa, não, velho Olha as cascas de árvore Caraca, mano Esse foi o, assim, o mais interessante que eu vi até agora De verdade Enfim Bora pro próximo, mano Esse próximo aqui a produção disse que, assim É mais bizarro, tá? A produção disse que esse aqui é mais bizarro Então vou até me preparar, mano Deixa eu ler aqui pra vocês o que que é Dizem que em nossa volta Com familiares que nunca encontraram o vestígio dos jovens Pois, seus corpos desapareceram misteriosamente Nas cartas, os jovens falam sobre o ser oculto Que pediam suas almas para escapar do mundo Dos espíritos e serem livres Todos os rapazes que sumiram Deixaram uma carta E toda carta tinha o mesmo final Ele está em minha sombra Não há como esconder O desespero escrito na carta Demonstrava medo e um pedido de socorro Os superstiores acreditam que os jovens foram Meu Deus do céu, mano Essa força oculta traz do Senhor 13 Um velho de chapéu com um relógio de ouro Para se comunicar é preciso ser 3 da manhã Nas primeiras horas do dia 13 A família dos jovens relataram que os meninos mudaram Os comportamentos entre 13 e 3 e 59 da manhã E em todo dia 13 os garotos fizeram Meu Deus do céu, mano Rapaziada, eu não quero continuar isso não, mano Eu não quero continuar esse vídeo não, na moral Ah, não, mano, não Chega, 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 chega Chega Não quero mais saber disso Pá Eu quero assistir outra coisa Eu quero assistir um desenho, mano Um desenho da Dine Para eu me sentir bem Rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá Não estou com medo Longe de mim Eu não sou de sentir medo Eu só... Eu estou com medo mesmo, tá Eu estou com medo Confesso que eu estou com medo mesmo Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like, se ensai no canal É isso Tamo junto e... Tchau 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 Tchau